O futebol, esporte mais popular do mundo, tem suas raízes históricas, remontando a diferentes culturas antigas. Os chineses praticavam uma versão rudimentar do jogo no século II a.C., enquanto os romanos tinham um esporte chamado de arpastum que envolvia uma bola e equipes. No entanto, o futebol moderno começou a se desenvolver na Inglaterra durante o século XIX. O ano de 1863 marca um marco crucial com a fundação da Futebol Association, a primeira entidade a estabelecer regras padronizadas para o esporte. A popularidade crescente levou à criação de ligas e competições locais, culminando na Liga Inglesa, em 1888, a primeira liga de futebol do mundo. O futebol se espalhou rapidamente pelo globo, alcançando a América do Sul, onde se tornou paixão nacional em países como o Brasil e a Argentina. A primeira Copa do Mundo, realizada em 1930 no Uruguai, marcou um ponto crucial na internacionalização do esporte. Desde então, a competição se tornou o evento esportivo mais assistido do mundo. Grandes jogadores e equipes entraram para a história do futebol, como Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, são nomes que transcendem fronteiras e se tornaram ícones mundiais. Clubs lendários como Real Madrid, Milan, Barcelona, Manchester United e Bayern de Munique dominaram as competições europeias. O futebol também enfrentou desafios, como questões de racismo, corrupção e violência nos estádios. Entretanto, organizações como o FIFA e a UEFA trabalham para abordar esses problemas e promover integridade e inclusão no esporte. Atualmente, o futebol continua a evoluir com avanços tecnológicos como o VAR e novas competições como a Liga das Nações da UEFA. A Copa do Mundo e a Liga dos Campeões permanecem como os ápices do futebol internacional, cativando bilhões de espectadores em todo o mundo. Em resumo, a história do futebol é uma jornada fascinante que abrange séculos e continentes, transformando-se de um jogo local na Inglaterra do século XIX para um fenômeno global que se une pessoas e culturas.